Se sente com sorte Bem-vindo a Summoner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Trocas liberadas Salve, salve, rapazada O que está jogando? Ei, a gente consegue Preparados para enfrentar a fúria do céu restaurado? Eu não sei Eu não sei Acho que Tem uma arada aqui que deve um Reage Mais problemas Tá O deangular até agora não apareceu Vai com a luta errada Cripe 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 Apoio Calma amigo Ah, Faze Ranger Puxar Faze aqui Nogito Mostra 3 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Não posso perder tempo Se eu for fazer assim, galera, tenta ficar aqui, ó Porque tem a pressão dos dois lados, sacou? Ela tá muito adiantável, provavelmente o chaco deve ter feito aqui Aí, você também Pô, no carro não Olha o chaco ali E aí 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 O inimigo foi eliminado. O maleado foi eliminado. O inimigo 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 foi eliminado. Mantenha a cabeça abaixada. O que está jogando? Boa! Boa! O que é isso? O que é isso? A luta é rápida. 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 Ah, bem na moral Sua torre foi destruída Alguma ideia brilhante Aqui a gente deveria fazer o que? Olha o Midman, olha o que esse cara que fez no Midman, tá no 4 Sua torre foi destruída Se sente com sorte Acabou a miss E aí E aí E aí E aí O inimigo está implacável Que lança é inimiga O que está jogando? O que está jogando? O que está jogando? Maestro O que está jogando? 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 O inimigo enfurecido O que está jogando? O inimigo está implacável O inimigo está jogando 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 um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado é o fim ó 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 Obrigado.